Vacada primeira, bezerrada top Vacada pecuária samambaia Vacada utilizando aqui carrapato 100 No proteico energético E no clipe pros bezerros Gado cruzado Vacada aqui no carrapato 100 Junto com a bezerrada Vacada Pecuária Essa grandeza Fardura na mesa Não pode faltar Solução pro leite Corte pecuária forte É real agar Real agar 35 anos de soluções para nutrição e saúde animal